Esse é um Honda Fit LX 2011, um excelente carro que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Esse Honda Fit você encontra aqui na Sim Automóveis de Rolante. Lembrando que o estoque completo você encontra aqui no primeiro link na descrição do vídeo. E para levar diretamente esse Honda Fit para a tua garagem é só clicar no segundo link ou no primeiro comentário fixado. E chegando aqui na fronteira do Honda Fit, não é o carro mais bonito do mundo, mas esse design aqui ainda é bem bacana, bem bonitinho. Porém não contamos com farol de neblina infelizmente. Vamos falar agora aqui desse motor 1.4. Esse motor 1.4 gera 100 cv a 6.000 giros e 13 kg de torque a 4.800 giros, fazendo um Zeracen em 13,1 segundos. E chegando aqui no porta-malas do Honda Fit, porta-malas bacana, contamos aqui com 384 litros, iluminação e um acabamento bem interessante, bem acabado. No geral, porta-malas muito bom. E estamos aqui no banco da frente do Honda Fit LX 2011. Já deixei o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E me siga lá no Instagram também, arroba carros com o Dudu, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também. Então me segue lá. Antes de falar aqui do volante do Fit, presta atenção nesse recado que o Murilo tem para ti, que está querendo comprar o teu carro, mas está sem grana. Fala aí, Murilo. Você que está pensando em comprar ou trocar seu carro ou sua moto, sem pagar juros, eu posso te ajudar com o consórcio da Elite Consórcios. Quer saber mais? Quer saber mais? Me chama no WhatsApp aqui embaixo. Isso aí. Segue a dica do Murilo que é sucesso. Vamos falar agora aqui do volante do Honda Fit. Vem com o Dudu. Vamos falar aqui do volante do Honda Fit. Um volante bonito. Esse design aqui tradicional da Honda. Lembrando que contamos aqui com regulagem de altura e de profundidade, o que é bem interessante. Lembrando também que não temos nenhum comando de som aqui no volante, nada do tipo, afinal o carro era de 2011, então nem dava para esperar tudo isso. Mas o volante é legal, tem direção hidráulica também. Vamos falar agora aqui do painel de instrumentos. E chegando aqui no painel de instrumentos, o painel é simples, temos aqui velocímetro no meio, conta giro à esquerda e ali do lado direito o marcador de combustível. Ficou devendo apenas o marcador da temperatura do líquido de aquecimento que ficou devendo infelizmente. Ali no meio temos um pequeno computador de bordo com o domino total e um marcador ali de consumo. Bem básico mesmo, mas o painel é simples, mas é funcional. Aqui em cima, plástico duro, bem normal. Duas saídas de ar, convencional, pisca alerta. O rádio do carro, temos aqui também um porta-treco. Depois se quiser colocar uma central multimídia tem espaço, então fica a dica, fica bem legal. E aqui, ao lado do volante, temos os comandos aqui do ar-condicionado manual do carro. O ar é simples, mas gera bem. E aqui do lado, bem diferente do que um ar convencional que fica todo aqui. Fica aqui nesse design bem diferentão, mas é legal. Mais alguns comandos ali do ar-condicionado, do desembassador. Tomadinha 12V para você carregar seu iPhone 15 Pro Max, quase 16 Pro Max, né? Porta-trequinho. Bem legal. E aqui nós temos o câmbio de 5 velocidades da Honda. O câmbio bem preciso, com bons engates. E a ré é aqui atrás. Detalhe que o câmbio tem ótimos engates, a manutenção desse câmbio é bem tranquila, não costuma dar BO. Então, um ponto positivo aqui para o Honda Fit também. Porta-trequinho. Freio de mão convencional. Porta-trecos aqui também. E os dois porta-copos ali para quem vai ali atrás. Porta-luvas aqui, num bom espaço interno. Nós temos dois porta-luvas aqui, olha que chique, né? Duas porta-luvas, porém, esse aqui tem um pouco mais de espaço interno. Aqui, temos um porta-trequinho também ali para... Não sei o que cabe aqui em cima, porque qualquer coisa que você for colocar aqui, vai cair. Detalhe que a gente tem aqui um porta-copos bem na saída de ventilação, para tu ligar o ar e colocar tu água ali para gelar. Funciona muito bem e é uma ótima solução aqui do Honda Fit. Aqui em cima a gente tem parasol com espelhinho. As iluminations. Outro parasol com espelhinho. Lembrando que a gente tem alça de mão aqui para todo mundo, menos para o motor. Aqui na porta, temos um tecido aqui em cima, bem legal. Capricho bem interessante aqui para o carro. Aqui é um plástico simples. Mais tecido. Quatro comandos aqui dos vidros elétricos. Somente o do motorista é um toque. E também temos aqui o botão para travar e destravar o carro. E também bloquear ali os vidros elétricos traseiros, né? Porta-garfinha, outro porta-copos aqui. Alto-falante. Aqui ao lado do volante temos os comandos do espelho e retrovisor elétrico. E aqui o mesmo esquema do outro lado, tá? Porta-copos aqui, bem em frente à saída de ar. Super inteligente. Quem pensou nisso realmente está de parabéns. Porque o Fit, olha, tem umas soluções assim muito legais. E aqui nós temos também uma janelinha aqui, que obviamente não abre, mas ajuda na visão. Temos também aqui botões sem atribuição e ali os botões ali para abrir o porta-malas e o bocal de combustível. Eu tenho 1,85m e a condição é essa daqui. E sobra aqui uns 3 dedos para não raspar o meu joelho no banco da frente. Eu tenho 1,85m e essa é a minha condição. Aqui me sobram uns 3 dedos para não raspar o meu joelho no banco da frente, que foi regulado na minha posição de dirigir. Afinal, eu sou um cara grande, então o banco é bem para trás. Aqui para a cabeça, mais de um palmo aqui está sobrando, então está bem legal. Temos bancos aqui de tecido nessa versão, bem confortáveis. Um tecido de ótima qualidade, em dois tons também. Contamos aqui com apoio de cabeça e cinto de transpons para todo mundo. Aqui o do ocupante do meio parece que eu sinto bem do céu, né? Parecendo um milagre. Enfim, dois freebacks também aqui no Honda Fit. O legal mesmo é a modularidade aqui dos bancos. A gente consegue mexer aqui na modularidade do banco e levar uma planta aqui atrás. Pode levar até a tua sogra aqui, de qualquer jeito, aqui atrás, que ela vai no conforto. Afinal, tem muito espaço interno aqui no banco de trás. Enfim, tu consegue modular os bancos, levar, sei lá, um botijão de gás, um fogão. Um botijão de gás não é tão interessante, mas dá para levar animal. Enfim, muita coisa que eu não vou te aconselhar aqui, né? Porque não é tão legal ficar conseguindo coisas que não pode levar. Mas tem espaço aqui, então use a sua criatividade. Aqui na porta, tecidinho aqui em cima, bem legal. Aqui é plástico. Aqui a gente pode ter o cotovelo, tem tecido também. E contamos também aqui com vidro elétrico. Aqui em cima a gente tem uma alça de mão, que tem retorno triunfal. Olha que elegância. Aqui em cima a gente tem iluminação em LED, bem interessante. Ah, e antes que eu me esqueça, aqui atrás do banco do motorista a gente não tem nada. Porém, atrás do banco do passageiro temos um porta revistas. Aqui atrás, no final do console central, temos apenas dois porta copos. E esse é o banco de trás do Honda Fit. Bem legal. Então, depois de ver tudo que o Honda Fit tem, vamos comentar um pouco mais dos pontos negativos e positivos aqui do carro, né? Ele vem com o motor 1.4 nessa versão, tem versões com o motor 1.5. Ele também tem versões automáticas, né? Lembrando que não é o câmbio CVT dessa segunda geração aqui, é somente o câmbio manual ou um conversor de torque convencional. O que acabou tirando um pouco do trunfo do Fit, de ter um câmbio CVT excelente da primeira geração e da terceira, né? Na segunda geração aqui, ele vem só com o câmbio de conversor de torque e o manual. Nesse caso aqui é o câmbio manual. Mas é um carro que eu curto, tá? Pra mim ele tem várias soluções inteligentes pra quem tem família grande. Afinal, esse carro aqui tem um espaço bacana pra quem tem filho pequeno, tem 4, 5 pessoas. Tem a questão também da modularidade dos bancos. A gente consegue levar planta, animal ali atrás. Então, é só mexer ali então, né? Como eu mostrei antes. No banco, que a gente consegue ter um espaço bem bacana. E o espaço também de porta-malas é ok, né? Pra média dos seus concorrentes. Mas nessa relação custo-benefício, de ter bons equipamentos também. Direção hidráulica, volante com angular de altura, profundidade, ar-condicionado. Umas coisinhas assim que dão um ar de requinte, um ar pro carro. Então, eu acho que nessa faixa de preço dos 40 mil, acho não. Tenho certeza. O Honda Fit é um excelente custo-benefício. Eu recomendo porque esse é um motor 1.4. Eu recomendo também por conta desse motor 1.4. Pode não ser, nossa, Lulu, que motor excepcional, muita força. Não. Ele é motor pra não passar trabalho. É 1.0 com alguns cavalos a mais, né? Bom, se fosse comprar um motor 1.0, só que com 80 ali. Se não me engano, 80 cavalos, mais ou menos. Na parte do motor, ele vem com 1.4. Essa versão aqui é o suficiente pro dia-a-dia. Somente pra tu não se estressar. Claro que a automática, com esse motor 1.4, acaba bebendo demais. E o desempenho também não é nada legal. Mas a manual consegue ter um desempenho legal. Legal, ok, né? Ok pro segmento, né? Então, o desempenho é suficiente. E o consumo também é interessante. Também não é um carro beberrão. Consegue manter uma média legal ali de combustível. E, no meu ponto de vista, o Fit é um excelente custo-benefício. Tanto que minha nota pra ele é só no final, depois do consumo, né? Tu achou que é a minha nota agora, né? Enfim, falando de consumo. A gente consegue aqui, com o Honda Fit na cidade, com o entanol, 8, 8,5. Já na estrada com o entanol, 10,5, 11. Com gasolina, 11 na cidade. E ali, 13,5, 14. Até um pouquinho mais, dependendo do teu pé. São médias legais ali pra um carro como o outro, 1,4. Não é um carro tão pesado assim. Então, consegue ter umas médias até que interessantes. Minha nota aqui pro Honda Fit, 8,5. Uma excelente nota pra um excelente carro. E esse foi o vídeo de hoje do Honda Fit. Deixa aí o teu like, se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo. E aí 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 E aí